e aí pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo canal e bem no vídeo de hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre um complexo vitamínico você que tem uma ave que está com um problema de vitamina está dando uma ração que não está atendendo todas as necessidades da ave ou está no início da produção como no caso os pintinhos eu vim te dar uma dica hoje que vai acabar com muitos dos seus problemas mas antes já deixe seu like aí se inscreve no canal que é muito importante para te bater os 100 mil inscritos né vamos lá e então pessoal hoje eu trouxe aqui o vitagold é esse vidrão aqui entendeu ele tem vidros menores tem vidros menores como esse daqui ó olha a diferença esse aqui tem 50 ml e esse aqui tem um litro eu estava comprando desde 50 ml 50 ml e como vocês gostam de saber preço eu vou falar o preço eu estava pagando 17 50 nesse vidrinho aqui e esse grandão aqui eu comprei ele e paguei 98 90 nesse vidrão ou seja se eu continuasse comprando nesse pequenininho até dar um litro eu ia pagar 300 reais de vidrinho desse então eu achei isso aqui e comprei beleza vamos lá o que que esse aqui o vitagold tem que vai ajudar a sua criação deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui o vitagold é fonte de vitamina a vitamina b1 vitamina b2 vitamina b6 vitamina b12 que é bom é para os ossos principalmente por um gigante vitamina d3 vitamina e ela não tem substitutos e o modo de usar o seguinte você vai aplicar um litro desse você vai misturar em mil litros de água a mistura é essa um litro desse para mil litros de água no caso de pintinhos entendeu no caso de aves adultas é meio litro para cada mil litros de água mas como a gente não vai fazer isso eu resolvi fazer de uma outra maneira a gente vai abrir aqui ó vamos abrir ele não estava aberta e rompeu lá ó tem uma cola aqui ó ele é fechado fechadinho tirar o lacre aqui ó abrimos nossa forte aqui ó dá para mostrar lá dentro é preto na verdade ele é verde e o que que eu vou fazer eu vou pegar e vou distribuir ele nesses frasquinhos porque porque aqui ele tem uma um poe vai entrar menos oxigênio entendeu se eu abrir esse fraco esse vidro grandão toda vez para pegar remédio eu posso ter problemas vai entrar muito oxigênio o tempo todo e pode acontecer de acabar estragando remédio ele perdendo muito do seu poder entendeu então eu vou botar dividir ele nesses frasquinhos menores no caso aqui eu tenho dois hoje eu tenho dois e vou dividir nesses frasquinhos menores eu só preciso de uma faca eu precisava de uma faca para fazer isso eu não trouxe a faca para cá espera aí eu vou arrumar um jeito de fazer isso vou pegar dividir porque a gente consegue trabalhar até melhor fazendo dessa maneira entendeu vamos tirar aqui é isso aqui vem com um negocinho de dosar o grandão não tem isso mas a gente vai estar distribuindo aqui já para facilitar nosso trabalho porque toda vez você vou ter que botar a vitagold na água das aves entendeu você pegar e usar um vidro desse tamanho vai ser bem complicado vamos lá um negócio aqui eu vou buscar uma seringa vamos lá comigo a gente vai buscar uma seringa aqui ó para gente fazer esse processo eu tenho uma seringa aqui eu vou usar para fazer esse processo o cachorrinho deitado aí ó pessoal vocês me perguntaram muito dos meus das minhas sedosas e eu vou mostrar elas para vocês tá bom pode deixar eu vou mostrar para vocês eu tirei elas daqui mas eu vou mostrar para vocês como que tá tudo certinho ok vamos lá voltando aqui para o nosso local de gravação subindo aqui posicionando novamente eu gosto de fazer isso aqui com vocês criar uma proximidade vamos lá pegar uma seringa aqui e vamos lá deixa eu ver um negócio aqui vou pegar aqui o remédio e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer vou pegar enfiei a seringa aqui dentro puxei o remédio tá vendo olha a cor dele ó é bem escuro e tem todas as fontes de de aves de aves de vitaminas mais mais comuns para você tá oferecendo suas aves botando aqui nesses frosquinhos menores ó essa seringa tem 20 ml 20 ml ou seja dá para mim encher duas seringas dessa aqui eu encho o vidrinho vamos encher aqui e vamos lá botar aqui eu quero ter que devagar porque eu não tô vendo lá dentro tá quase cheio já vamos lá mais um pouquinho e deu enchemos a seringa para enfiar lá dentro não tem que lavar novamente entendeu pegar fechamos aqui com a tampinha e aqui tá pronta aí você pega fechou esse aqui ó esse aqui você vai usar no dia a dia aqui entendeu e aqui o grandão você fechou e deixa ele fechado entendeu só abre ele de novo quando você tiver que recarregar os frasquinhos beleza é uma dica aí que eu dou para você entendeu para você não ter problemas caso ele perca o poder de potencial dele é de trabalho entende que é bem importante e eu espero que você tenha gostado do vídeo você gostou dessa dica vou fazer um vídeo depois mostrando como colocar na água uma quantidade certinha porque você nunca vai usar mil litros de água não sei que tenha criação muito grande entendeu já jogar direto na caixa d'água misturar mas se não é assim você tem que dosar os bebedouros e eu vou ensinar esse próximo vídeo ok meu nome é Tais Pessoa e sou mais vídeo canal valeu falou e fui tchau